Bom dia, boa tarde, boa noite gente, pra quem não me conhece meu nome é Valeria Pestana, sejam todos muito bem-vindos se não estão inscritos no canal e caíram aqui de paraquedas, se inscrevam, deixem o like de vocês que me ajuda bastante Bom gente, hoje eu vou levar vocês pra participar um pouco do meu domingo, um pouquinho, a gente vai sair, saímos um pouquinho vim trazer vocês no melhor banco do mundo, vamos lá então? Vamos, estamos de caminho ao melhor banco do mundo, vai a senhora Júlia Levar com os cantos não, no seguinte, aí vai Dona Fifi, que Dona Fifi protesta por tudo, sempre está chorando por tudo e a gente está subindo, está todo mundo velho, custa todo mundo subir esse monte aqui, é horrível Dona Fifi, que? Que Dona Fifi? Vou mostrar pra vocês umas vistas lindas Olha só que bachada, gente Não soa Dá um bachado no monte, né Gok? Agora vamos fazer o que? Vamos jantar já? É Gok, vou comer uma sardinha assim Tá com fome já? Sim Tem que levar pra lavar Vamos baixar agora, mami Mira aí que salta, mami Olha Olha que lindo, gente Bom, gente, isso aqui é um lugar turístico Onde as pessoas vêm pra tirar foto Olha, tem aí o banquinho que tá escrito Galícias Diferente É onde vem todo mundo tirar foto E a gente tá no verão, mas ainda tá fazendo um pouquinho de frio Ai, gente, não sei se é pior subir ou descer Aqui tem uma areia preta, uma espécie de areia preta, ó Já tô com o tênis tudo sujo Depois tem que lavar isso daqui, é um saco E tá meio fresquinho, acho que tá 20 graus hoje Pro verão é uma temperatura bem baixa Ai, o verão já tá acabando aqui praticamente Já não vai ter mais nada Pois é, gente, esse lugar aqui, ó Ele é muito famoso por... É um banco, eles colocaram um banco lá em cima, né? Eles chamam de melhor banco do mundo Porque tem umas vistas impressionantes Vocês já viram E tá super legal Eu trouxe vocês um pouquinho Porque o meu domingo hoje a gente acordou super tarde Não fizemos muita coisa, não Aqui tem uma espécie de... Eles chamam isso aqui de descampado Tipo assim, pra quem gosta de andar de moto, de rale É bem legal Gente, eu gosto daqui porque tem natureza Por todo lado, ó Onde você vai tem árvores Tem tudo pra você vir com criança, ó A gente tô tentando cansar elas um pouco Pra gente ir embora pra casa Assim, porque essas meninas são elétricas Então tem que levar elas pra cansar um pouquinho, olha A gente saiu lá daquele monte lá Agora a gente veio pra cá, ó E tamo dando uma voltinha aqui com elas Esse é o bom daqui Tem muita árvore, muito lugar bonito Gente, fala pra mim que isso não parece uma floresta Só falta aparecer aí uma bruxa agora Gente, o bom de andar pela natureza é isso, olha Ai, que bichão Olha o tamanho desse bicho Olha a minha mão Ai, aqui tem mais subindo pela parede, olha Ai Aqui eles chamam isso daqui de babosa E no Brasil, como é que chamava isso daqui, gente? De caracol? Eu não sei Eles chamam isso daqui de... Aqui se chama babosa Ai, é um bicho um pouco nojento Olha, gente O sol já tá caindo A ponte tá ali embaixo Quase não dá pra ver Os carros tão pra lá, olha Não sei se dá pra ver Olha que bonito O sol já tá caindo, já Gente, isso é uma maravilha Morar aqui Olha que vista Olha Vê esse pôr do sol, gente Aqui tem um banquinho, olha Você senta aqui, ó E vê o pôr do sol Olha que privilégio, gente Dá uma olhada, gente Olha só que bonito tudo isso Que legal Sim, vai lá olhar as ovelhas You said, never let me go You said, never let me go You said, never let me go Quintinho, você gostou do passeio? Você gostou do passeio? Me encantou do passeio Um pouco difícil, né? Mas as nossas sapatilhas Olha, eu vou mostrar pra vocês Como é que ficou o nosso Me encantou, opa Como que ficou o nosso tênis? Os tênis ficou horrível Tem que meter na lavadora, né? Espera, vou mostrar agora Como que ficou o meu tênis E o tênis da Koki Olha só como que ficou os tênis Gente, ó Tá sujo não Que vem depois Gente do céu Pensa num carro que tá sujo Olha só o bicho Ficou sujo demais Vamos ter que lavar depois Mas a gente tá no meio do nada No meio do monte, ó E sujou Bom, gente O vídeo de hoje vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Foi um vídeo curtinho Um pouquinho do meu domingo Se vocês gostou Deixa o like Se não são inscritos Se inscrevam Pra ajudar um pouquinho E até a próxima